Música Adalberto, conta pra gente quais que são as vantagens de ter um secador de ar comprimido na minha empresa, na minha oficina. Fernanda, o secador de ar comprimido, ele serve pra retirar as impurezas do ar. Que tipo de impurezas que podem ter no ar? Água, óleo, partículas sólidas, todos esses itens são prejudiciais às ferramentas pneumáticas, por exemplo. Ah, entendi. E como que ele funciona? Qual que é o funcionamento dele? O processo desse daqui é por refrigeração. Ele resfria o ar comprimido, consequentemente condensa a água que tá na forma de vapor e tem purgadores eletrônicos que tiram esse condensado. Tem filtro integrado também pré e pós. Eu tô vendo que inclusive isso de ter filtro integrado pré e pós, tá dentro da norma ISO 8573, né? Exatamente. Essa norma, ela dita a qualidade do ar comprimido pra diversas aplicações. Entendi. Então ele garante aí o atendimento completo a essa norma de qualidade. Muito bacana. E a vantagem então, né, além de tudo qualidade também, né? É baixo custo de manutenção nas ferramentas pneumáticas. Esse é o principal benefício. E a utilização, né, em empresas, grandes empresas, oficinas. Qualquer tipo de, por exemplo, qualquer ferramenta pneumática, um dentista, pra funcionar, grandes máquinas operatrizes como tornos mecânicos. Então tem uma infinidade pra encher pneu. Ah, entendi. Bom, muito bom. E você encontra todas as ferramentas da Metalplan aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. E você encontra todas as ferramentas da Metalplan aqui na Dutra Máquinas.